Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Aqui é o Rafael do site imigrar.com.br, venho trazendo mais um vídeo sobre imigração canadense para vocês. Hoje iremos falar do Quebec, a província que é também conhecida pela alcunha de Belle-Provence. Eu prometi que ia trazer um vídeo de imigração de lá e estou aqui cumprindo a minha promessa, tá? Mas não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e comentar. É muito importante, tá? Porque leva o conteúdo do canal para mais pessoas. Passamos aí dos 5 mil inscritos, acho que já está chegando até em 6 mil. Muito obrigado a quem está me dando confiança, que está me dando a sua audiência. Agradeço de coração. Se você não tem interesse no Quebec ou se você não tem interesse no francês, digo que esse programa que eu vou te trazer, dependendo de alguns fatores, você imigra até mesmo sem saber francês. É possível, não quer dizer que é fácil, mas é possível, certo? E esse programa você pode tentar emigrar aqui para o Quebec de qualquer país do mundo. Você pode estar no Brasil, em qualquer país lá da África, Japão, tanto faz, tá? Ele foi feito não só para quem está aqui dentro, mas também para quem está fora do Canadá e fora do Quebec, tá? Então, sem mais demoras, vamos lá ao conteúdo. Então, eu estou aqui no site oficial de imigração do Quebec, tá? Eles mudaram recentemente o site. Antes era uma página feia, atrasada, dos tempos do Ronca, né? Lá é mais. Hoje ela está bonitinha assim, moderninha. Aqui eles listam todos os programas de imigração que eles têm no momento, né? Que é o programa Regulier, né? O Regulier é o programa normal, vamos dizer assim. Foi por esse programa que eu imigrei, inclusive. Lá em 2010, né? 2008, 2009 eu comecei. Em 2010 eu apliquei, recebi o CSQ. Em 2013 é que eu consegui o meu RP. Então, o programa existe até hoje, né? E é dele que eu vou falar aqui para vocês. O PEC é um programa que é mais para quem... Mas não, é para quem está aqui no Quebec, não é mais não. Tem que estar aqui ou trabalhando ou estudando. Eu vou falar dele no próximo vídeo, não na sequência. No próximo vídeo eu vou trazer de alguma outra província, ou em Migrar News, para dar uma misturada, né? Quebec e outro, Quebec e outro. Para não ficar só Quebec, mas eu vou falar dele em detalhes, tá? Não se preocupem com a minha didática que vocês sabem que é bem peculiar, né? Eu gosto de explicar direitinho, pelo menos, os principais pontos. E tem, finalmente, os três programas pilotos, né? Que é para a galera da indústria de processamento de alimentos, que é também para os pubs. Pub é como se fosse cuidador, cuidadora de idosos em estabelecimentos comerciais, tá? Não a domicílio, mas em estabelecimentos comerciais. E para o pessoal de TI, inteligência artificial e efeitos visuais especiais, né? O pessoal que faz aí efeitos 3D, etc. Eu vou falar também deles em outro vídeo. Então, hoje eu vou falar do programa Regulier. No próximo vídeo, né? Da série, eu vou falar do PEC. PEC Trabalho, PEC Estudo. E no terceiro e último vídeo, eu vou falar dos programas pilotos que já estão em vigor. Que é um atalho, inclusive. Por exemplo, você consegue migrar de uma maneira mais rápida do que pelo PEC. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar do programa Regulier. O que é o programa Regulier, né? É o PRTQ, certo? Ele é um programa que possibilita ao Quebec trazer pessoas de fora do Canadá ou selecionar pessoas que estão já aqui no Quebec, tá? Depende dos critérios que eles utilizarem. Basicamente, existe uma tabela de pontos. Você conta seus pontos. E aí, se você ficar acima da nota de corte, você está dentro. Se você ficar abaixo da nota de corte, você está fora. Simples assim. E aí, eles vão classificar conforme a sua idade, experiência profissional, formação acadêmica, conhecimento linguístico, etc. Bem parecido com o Express Centre do governo canadense. Um detalhe interessante, que no Quebec, conta também pontos se você tiver filho. Isso mesmo. Filho vale pontos, né? Para o Quebec. Lá no final da tabela, você acha a pontuação dos pimpolhos e das pimpolhas. Se você quiser ver a tabela, é só clicar aqui. E, obviamente, que eu vou analisar a tabela com vocês. Então, está aqui a tabela, né, pessoal? Essa tabela, apesar da data aqui de 2018, ela é a mesma desde a época que eu emigrei, quando em 2009 já era essa mesma tabela. Mudou pouca coisa, mas basicamente é você somar os seus pontos, tá? Não tem segredo nenhum. Por exemplo, se você tem um bacharelado, você vai ganhar 10 pontos. Um mestrado, 12. Doutorado, 14. E assim sucessivamente, dependendo da sua formação acadêmica. A área que você se formou também contam pontos, tá? Então, você pode ganhar de 0, 0. Quer dizer, 0 você está ganhando nada. Você não pode ganhar de 0, né? De 0 é 0. Você pode pontuar 2, 6, 9 ou 12, certo? Dependendo da sua formação. Ou seja, do diploma que você obteve. Onde você acha essa formação? Está aqui o link, tá? Essa tabela, né? Desculpa, do programa. Está aqui. E eu vou deixar todos os links na descrição, como sempre. E aí, você vai vir aqui, ó. No diploma estrangeiro, tá, pessoal? E essa aqui é para quem se formou no Quebec. Se você se formou no Quebec, ok. Então, você vai pegar a sua pontuação daqui. Mas se você se formou aí no Brasil, você vai pegar a sua formação da coluna do lado esquerdo. De quem olha para a tela do computador, certo? Então, é muito simples. Você vai achar o seu curso aqui. E se você for o requerente principal, né? O aplicante principal, você ganha 12 pontos nessa seção A, tá? Não quer dizer que todo mundo vai ganhar 12 pontos. É só você estiver aqui na seção A. E o seu cônjuge, né? Que está te acompanhando. Se você for casado ou casada, vai ganhar 4 pontos. A formação do seu cônjuge também ajuda ou não, certo? Então, você pode ver aqui, por exemplo, que quiropata está ganhando 12 pontos. Quem é formado em engenharia da informação. TI, né? Em TI ganha 12 pontos, o bacharelado. Tem mais aqui para baixo, né? Você pode olhar todos os... Eu vou só dar alguns poucos exemplos, né? Técnico, informática, tecnólogo, né? Porque o DEC, apesar do nome técnico, é tecnique, é tecnólogo, tá, pessoal? É um curso de 2 a 3 anos. Está ganhando 12 pontos também. Então, se você tem um tecnólogo aí de 2 anos e meio, 3 anos em TI, você está ganhando. Também, tecnólogo de educação à infância, né? Acho que nem tem esse curso no Brasil. E aí, você vai analisando, ó. Tem mais diplomas aqui. Mecânico Agrícola, que é um diploma profissional, inclusive. Você faz aí no Senai, no Senac, eu acredito. Você ganha 12 pontos, certo? Até açougueiro, né? Está ganhando 12 pontos. O que isso quer dizer? Que essas profissões estão em altíssima demanda aqui no Quebec. Inclusive, está dando mais, por exemplo, está dando mais do que uma pessoa formada em administração de empresas. Está dando 12 pontos, pontuação máxima. Mecânico de elevador, né? Ascensor, elevador, em francês. Mas, enfim, tá, pessoal? Vocês vão analisar. Se eu for olhar aqui um por um, a gente vai ficar aqui muito tempo. Aqui, você pode ver que já caiu para 9, certo? Então, você vai continuar, por exemplo, arquitetura, né? Ganha 9 pontos, certo? Tem mais aqui. Gestão do pessoal, né? 9 pontos. Engenharia mecânica, né? 9 pontos, enfim. Certo? Aí, você vai descendo. E vê que também, né? Eu não falei, mas você pode ver que o do cônjuge também baixou para 3. Já não é mais 4. Os técnicos em usinagem, né? Que tem muita demanda aqui no Quebec. Traz muitas pessoas aí do Brasil, através de LMIA Faciliter, que eu já fiz um vídeo, tá? Vou deixar aqui também na descrição, porque é muito importante. E aí, você vai ver que já caiu para 6, né? E 2 para o cônjuge. E aí, por exemplo, está aqui a administração de negócios, né? Administração de empresas, obviamente. 6 pontinhos, certo? E tem mais, obviamente, química, tá? Comunicação e jornalismo, no que eu sou formado, quando eu emigrei, dava 0 pontos. Mudou. Hoje eu ganhei 6 pontos, né? Porque eu ganhei 0. Tive que correr atrás de pontos de outras coisas para poder compensar. Então, você vai vendo até que vai chegar um momento que não vai dar mais ponto algum. Aqui já está dando 2 para o aplicante principal e 1 para o cônjuge, né? Se bem que não tem nenhum currículo, nenhum diploma, formação. E, finalmente, 0 pontos, tá? Então, se você tiver uma formação aqui, por exemplo, se você é formado em Direito, você ganha 0 pontinhos, né? Faz sentido. Obviamente, porque o Direito de fora do Quebec é diferente, né? O Direito Brasileiro é totalmente diferente do Direito... É parecido, porque vem da escola francesa, mas é diferente. Se você é formado em Nutrição, também dá 0. Ah, Rafael, por que isso? Geralmente, profissões difíceis de revalidar, né? Eles deixam aqui nessa coluna, tá? Então, você vai analisar depois o seu currículo. Se você não sabe... Que currículo? De sua formação. Se você não sabe em francês, procura no Google, né? Que o Google vai te dar uma boa dica. Então, voltando aqui para a tabela. Depois que você descobrir a sua pontuação, você vai somar seu nível de formação com a pontuação... Também, o seu nível, né? O nível que você obteve, bacharelado, técnico, tecnólogo, com o domínio, né? O domínio, quer dizer, qual foi o título que você obteve daquela tabela lá que eu acabei de mostrar. Então, você vai continuar, por exemplo, somando os pontos, né? Abre o calculador e vai somando, faz no papel. Então, por exemplo, dependendo da sua experiência profissional, você vai contar pontos, né? Se você tiver menos de seis meses ou menos, 0 pontos. Se tiver cinco anos ou mais, 8 pontos. Rafael, precisa a experiência estar ligada ao diploma de formação? Não, não precisa, tá? Você pode ter se formado em algo e ter trabalhado em outra coisa totalmente diferente que vai contar. E essa experiência pode ter sido obtida aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? Não precisa ser no Canadá. Vocês vão escutar, minha esposa fala nem que ela tá dando a aula dela de pilates aí online, tá? Mas, enfim, ela fala alto mesmo, é gasguita. E se eu não gravar agora, eu também não gravo mais essa semana. Então, vamos lá, certo? Sua idade vai contar pontos, né? Então, se você tiver de 18 a 35, você ganha a pontuação máxima. Se você tiver 43 anos ou mais, você não ganha nada, né? Você zera. Depois dos 35, né? Vai caindo até chegar nos 43, onde zera. Seu conhecimento de francês, você vê que tem 0, 5, 6 ou 7 pontos. 0 é do B1 pra baixo. Do B2 pra cima, você ganha 5 pontos, né? Aí, conforme vai aumentando sua nota, vai aumentando a sua pontuação, tá? Conforme a tabelinha. É importante notar que eles dão mais pontuação pra quem tem compreensão oral e produção oral. Ou seja, escutar e falar. Ou seja, entender e conversar. Quem sabe escrever ou quem sabe ler, né? Compreensão e produção, ganha 0 ou 1, tá? Então, é bem menos do que quem fala ou escuta. Então, a particularidade do Quebec, eles sempre focaram mais no parler e no écouter. O inglês dá alguns pontinhos extras, né? Não muita coisa, mas dá uma pontuaçãozinha extra. Aqui é se você teve ou tem algum tipo de estadia no Quebec ou família no Quebec. Tem um teto máximo de 8 pontos, certo? Então, você não pode somar mais do que 8 aqui nessa sessão. Então, se você já trabalhou no Quebec, se você já estudou no Quebec ou se você só visitou o Quebec, você conta pontuação, tá? Por exemplo, se você veio pro Quebec e ficou entre duas semanas e menos de três meses, você ganha um ponto. Mesmo como turista, certo? Se você veio e ficou mais de três meses, você ganha dois pontos. Por exemplo, se você veio pra fazer um curso de francês, você ganha dois pontos. Se tiver familiar, né? Cônjuge, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, avô, avó, você ganha até três pontos. Aqui é a pontuação do cônjuge, né? Se você é casado ou não. E aí, ele também vai contar a pontuação dele de formação acadêmica, o nível, e também daquela tabela. Lembra que tinha a tabelinha lá? Tinha do requerente principal e tinha também do cônjuge, né? Que vai de 0 a 4, dependendo da formação, né? E aí, a idade também, né? Vai 18 anos, 0. 18 a 35, 3 pontos. E aí, vai caindo até chegar a 0, quem tem 43 ou mais. O francês também conta, mas apenas parler e écouter. Porque aqui, ó, interessante, que é quem tiver uma oferta de emprego validada pelo MIF. MIF é o Ministério de Imigração do Quebec, né? Traduzindo assim, para ficar mais simples de entender. Você ganha pontuação extra também. Se for na Grande Montreal, que eles chamam aqui de CMM, você ganha oito pontos. Se for em outros locais, que não seja Montreal, você ganha mais pontos. Por quê? Porque eles querem espalhar as pessoas, né? Eles não querem todo mundo só vindo aqui para Montreal, certo? Então, por exemplo, se você for lá para Quebec City, capital nacional, você ganha 14 pontos. Ou, por exemplo, lá em Gatineau, lá em frente a Ottawa, você ganha 3 pontos, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre algumas dessas regiões, é só clicar que abre um link, certo? Ou você pode abrir aqui, para não sair da tabelinha. E vai falar quais são as cidades, quantos habitantes, né? O Saguiné, eu tenho um cliente lá, muito querido, que está indo para o Saguiné. Conseguiu uma job offer pelo LMA e facilitei, facilitado. E está indo lá para a Saguiné, vai chegar agora em julho, né? E eu vou visitá-lo com certeza. A nota de corte, 43 pontos para solteiros e 52 para casados, tá? A nota de corte até agora, até o presente momento. Se até agora você não chegou em 43 ou 52, pronto. Desiste que você não tem nenhuma chance. Agora, se você tiver a nota de corte, aí você continua, certo? Se você tiver filhos, 12 anos ou menos, você ganha 4 pontos por filho. Até o máximo de 8 pontos, tá? Então, o teto máximo aqui dos filhos é 8 pontos. Então, se você tiver 2, você ganha 8. Se tiver 3, não vai ganhar mais do que 8. Vai ser o limite. Se o filho tiver de 13 anos a 21, aí você ganha 2 pontos por filho. Pode ser uma combinação, tá? Pode ser um menor de 12, um maior. Não tem problema. Ao assinar o contrato de capacidade financeira, que é obrigatório, você vai ter que assinar de qualquer jeito, você ganha 1 ponto. Então, é um ponto extra aí deles. E aí sim, você chega na nota final. Sem cônjuge, né? Solteiro, 50 pontos. Casados, 59, tá? Então, se você tiver essa nota de corte ao final, você pode se inscrever no programa. Você pode ir lá no Arrima, por exemplo, e se inscrever. Ah, Rafael, quer dizer que eu estou dentro? Não, não mais, tá? Antigamente era assim, foi assim que eu emigrei. Calculei meus pontos, bati exatamente 58, né? Fiquei um ponto abaixo, porque na época a comunicação e o jornalismo não estavam dando nada de pontuação. Só que tinha 10 pontos de adaptabilidade. Você ia para a entrevista e, se você fosse bem na entrevista, você ganhava pontos extras. E eu precisava desses pontos extras, né? Porque eu estava com um ponto a menos na nota de corte. E eu queria pelo menos um pontinho aí desses 10 pontos. Acabei ganhando os 10, né? Impressionei bastante lá meu entrevistador que é becuar, tá? Mas hoje não tem mais essa entrevista, não tem mais esses 10 pontos. Você tem que ganhar 50 ou 59, dependendo do seu caso, aqui já na tabela. Depois que você viu sua nota de corte, se você está bem, se você está mal, aí você pode ir lá no Arrima ou você pode ir direto no Arrima, né? Mas eu faria primeiro a minha pontuação. Para ter certeza, aí você vai aqui, você pode ler depois com mais detalhes. E você cria uma conta lá na plataforma Arrima. O que diabo é esse Arrima? O Arrima é o sistema do Quebec para gerenciar a sua imigração. É como se fosse o Express Centro. Não tem o Express Centro, né? Que tem um sisteminha. Então existe o sistema Arrima que cuida dessa pontuação, de chamar as pessoas e tudo mais. Onde você bota o documento, você dá o upload do documento. Tudo lá no Arrima. Ainda vou gravar um vídeo sobre Arrima, mas vai ser um vídeo depois, mais para frente. Porque se eu falar tudo aqui, vai ficar um vídeo gigante. Mas está aqui o link, tá? Você pode clicar e abrir lá e você vai acessar o Arrima, né? Está pedindo até para eu ver aqui, mas eu não vou fazer isso agora, não. Rafael, estou com a pontuação acima dos 59 pontos, né? E aí? Estou lá no Arrima. Vou ser chamado? Infelizmente, no momento, não. Existem vários critérios que o MIF, né? O Ministério de Imigração do Quebec, pode usar para chamar pessoas. Mas, nas últimas rodadas, desde setembro do ano passado, o critério principal é que a pessoa tem que ter uma oferta de trabalho validada, tá? Se você não tiver uma oferta de trabalho validada, você pode ver que todas as rodadas, 30 de março, oferta validada. 29 de abril, oferta validada. 27 de maio, agora recente, oferta validada. E voltando até dezembro, setembro, oferta validada, certo? Então, sem essa oferta validada, você não vai ser chamado. Vale a pena ficar lá no Arrima? Fique, né? Se você tiver a pontuação suficiente, se cadastra, pode ser que depois eles façam uma rodada com outros critérios extras. Lá na lei do Quebec, diz que o ministro, o Ministério, pode escolher, por exemplo, candidatos, dependendo da profissão. Então, pode ser que um dia eles façam. Agora, vamos chamar todos os, sei lá, enfermeiros que estão lá no Arrima. Aí, sai chamando todo mundo, convidando a imigrar. Ou pode dizer, não, vamos chamar todo mundo que tem a profissão que está, ou todo mundo que está querendo morar no interior, tá? Então, não sei. Eles podem fazer. Não fizeram até agora, como vocês viram. Estão chamando só quem tem essa oferta validada de emprego. Mas aí é que tá. Essa oferta validada, você não precisa estar aqui no Quebec. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você vai tentar achar um emprego. Se o seu empregador quiser te ajudar preenchendo essa oferta, você tem uma chance de imigrar aí de onde você estiver. Quem está aqui tem uma facilidade. Mas também não quer dizer que você não possa tentar. Não quer dizer que vai ser fácil. Mas dependendo da sua profissão, dependendo de onde você estiver indo, você tem mais chances. E o que é essa oferta validada? Tá aqui, eu deixei aberto aqui. Tá nesse site. Você clica aqui, né? E vai abrir aqui esse formulário. É justamente isso. Como eles falam, oferta de emprego validada. É esse formulário preenchido, certo? Então, o seu empregador e você vão preencher, né? O empregador vai pagar a taxa de 205 dólares, que no presente momento, mas pode aumentar ou não. E aí, vai mandar para o MIF. Se o MIF gostar, né? Achar que realmente você é uma pessoa que vai acrescentar ao Quebec, né? A sua profissão vai ser de boa valia à província. Então, você pode receber o convite de imigração lá no Arrima. Mais alguns detalhes aqui é que eles vão levar em consideração o quê? Eles vão levar em consideração sua profissão, né? Sua experiência profissional nessa profissão. E também, com certeza, pesa bastante para eles onde você está indo na província e se sua profissão tem muita demanda ou não. Ou seja, se é difícil de achar profissionais da sua área. Vou dar alguns exemplos que aqui no Quebec está uma penúria grande, né? O pessoal de TI, que todo mundo sabe. O pessoal aí da enfermagem. Só que enfermagem é outro processo que tem que lidar lá com o Recrutement Santé Quebec, tá? Mas é só toda... Como tu fala de profissões em demanda, eu falei. Tem também programador ou operador CNC. Muita demanda. Trabalhador de fábrica de processamento de alimentos. Né? Bastante demanda também. E então, eles vão levar isso em consideração. Tem outras profissões, né? Depois pesquisa. E aí, eu posso fazer um vídeo depois também falando dessas profissões que estão mais em demanda. Então, vou dar um exemplo. Se você quiser uma oferta dessa aqui para um empregador aqui em Montreal, sei lá. Conzinheiro. Difícil. Eu acho muito difícil, tá? Não vou dizer que é impossível, mas eu acho muito difícil o MIF aceitar. Porque eles sabem que aqui tem pessoas para preencher essas vagas, né? Não vai fazer sentido trazer de fora do Quebec nessa pessoa aqui para Montreal. Agora, se for uma vaga de, sei lá, de cozinheiro, mas lá no Vale do Ouro, que é lá no norte da província, aí já tem mais chances. Porque realmente lá vai ser difícil de achar uma pessoa dando bobeira para preencher essa vaga. E esse processo aqui, ele pode ser usado por quem está aqui também, tá, pessoal? Então, e você tem até mais chances de conseguir de quem está fora. Por quê? Porque essa parte aqui do recrutamento, né? Se você tem que provar lá para o MIF, convencer o MIF que você não achou ninguém e se achou por que você recusou os candidatos, etc e tal. Mas quem está aqui no Quebec trabalhando para o empregador com um permite-trabalho válido, é o empregador, inclusive, nem precisa preencher isso, né? Eu tenho alguns clientes e seguidores que estão tendo sucesso. O pessoal não sabia muito disso. Eu comecei a falar lá no Instagram. O pessoal começou a pedir para os empregadores preencher essa job offer, né? Esse formulário. Alguns empregadores, a maioria, aceitou preencher. E o pessoal está recebendo o CSQ, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela era cuidadora de idosos, preencheu, mandou, conseguiu. Tive outro cliente que ele é da área de TI, pediu para o empregador preencher, ele preencheu e ele recebeu o CSQ, né? Lá no Arrima. Inclusive, ele não tinha nem francês, que é algo que também é possível, tá? Não recomendo vir para o Quebec sem falar francês. Mas se o MIF quiser dispensar a obrigatoriedade de você ter o francês, eles têm o poder. Desde que você consiga juntar pontos suficientes. Lembra lá que tem aquelas notas de corte, por exemplo, casado 59. Se sem o francês você conseguiu passar dos 59 pontos, né? Por outros motivos, o MIF pode dispensar você a obrigatoriedade, tá? Por quê? Porque você teve a pontuação suficiente. Então é isso, pessoal. Você vai ver quantos pontos você tem. Depois você vem aqui e faz uma declaração de interesse de imigrar ao Quebec, que na prática é entrar lá no Arrima e preencher seus dados, que é esse sisteminha do governo, que ainda vou fazer um vídeo. Depois, se você for convidado, né? Que no momento implica ter uma job offer, pode ser que mude os critérios depois. E quando eles fizeram a mudança, eles falaram que vão ter rodadas de profissão. Ainda não teve, mas pode ser que venha a ter. A gente vai ficar tudo ligado, porque eu sempre vou anunciar aqui qualquer mudança importante, né? Principalmente nos Imigrar News da Vida, certo? Mas no presente momento, se você está aqui no Quebec ou se você está fora lidando com o empregador ou você quer procurar empregos, principalmente nessas áreas que tem muita demanda e em lugares afastados, você vai poder pedir para o empregador, quem sabe, preencher esse formulário que você me ajuda a imigrar e eu vou aí trabalhar para você, por exemplo. Tá? É muito difícil de acontecer, pessoal, mas acontece. Tem pessoas, clientes, seguidores que conseguem ainda mais por causa do francês, né? Porque aqui a oferta de trabalhadores de fora do Canadá é menor, né? Porque os indianos, os chineses, os filipinos, eles não falam francês e nem tem interesse de aprender, porque é muito difícil para eles. Depois que você for convidado, você recebe lá a notificação dizendo que você foi convidado. Aí você apresenta uma demanda, né? Você vai terminar de preencher e mandar a documentação, né? Eles vão pedir uma série de documentos seus, né? Passaporte, blá, blá, blá. Você vai mandar tudo e eles vão examinar. Se tudo estiver ok, você recebe o CSQ. O que é o CSQ? É o Certificado de Seleção do Quebec. Ou seja, dizendo que você foi selecionado pelo Quebec. E aí o IRCC, que é o Ministério de Imigração do Canadá Federal, ele só vai analisar três coisas. Se os documentos são todos legítimos, né? Você não está mandando nada falso. Se você não tem nenhum passado criminal, né? Que impeça a sua vinda ao Canadá. Se for um crime que impeça, você não consegue. Se você não tiver passado criminal, então fique tranquilo. E por último, sua saúde, né? Se você não tiver nenhuma doença séria e grave e nem contagiosa, né? Contagiosa grave, não gripe, nem aquela doença que vocês sabem, que eu não posso falar o nome aqui, né? Então, tem que ser uma doença realmente bem, que vai colocar em risco a população canadense quebecoar. O Ministério de Imigração canadense, ele não pode negar uma pessoa selecionada pelo Quebec por nenhum outro motivo que não seja segurança e saúde ou mentira, né? Se você mentiu com documentos falsos. Tirando isso, depois que recebeu o CSQ, se você não tiver passado criminal, não tiver uma doença séria e grave e você não mentiu em nada, pode comemorar, né? Você já imigrou praticamente. Então é isso, pessoal, né? Esse é o programa regulier dos trabalhadores. No próximo vídeo, eu vou trazer mais um Imigrar News, porque tá acontecendo muitas coisas. Ou vou trazer de uma província, talvez qualquer uma aí, que eu achar interessante algum programa de imigração. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Deixar o seu like é muito importante. Comenta aí o que é que você quer ver, o que é que você não quer ver, certo? E o que é que você achou desse vídeo. E me segue lá no Instagram, arroba site Imigrar Canadá, tudo junto, arroba site Imigrar Canadá. Não se esqueçam de acessar o imigrar.com.br para você pesquisar, né? Eu tenho muitos artigos aqui super interessantes, feito por mim mesmo. E é isso, um abraço, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho